Bom dia, pessoal! Novos tempos aqui de volta para o canal mais um mismático do Brasil. É isso aí, amigo Jonas Belé na área. Tamo junto e misturado, meu povo e minha poupa do Brasil. Hoje um assunto polêmico. Atenção! Break news, break news do canal Mundo no Mismo do Ártico pra vocês. Bom, pessoal, um assunto discutido nesse meio é moedas limpa. Amigo Jonas, posso limpar, amigo Jonas, as moedas? Não pode. Posso? Não pode. Mas é pra mim, não te interessa, Jonas. Tudo bem, então limpo. Limpo! Tá, mas qual é o mal de limpeza? Bom, por que eu tô com essas duas moedas em mãos? Lógico. A da direita é essa, a da esquerda é essa. A da esquerda foi limpa, a da direita não, tá? Essa aqui tem pátina original. O que é a pátina? É o efeito ocasionado pelo tempo que gera uma pátina em cima da moeda. Muitos chamam de sujeira e nós, colecionadores, chamamos de pátina, no qual é uma das partes mais importantes que existe numa moeda. Por isso, ao remover a pátina, aquilo que tu achava que era sujeira, você arranca uma parte importantíssima. Você arranca uma parte da história da moeda, tá? Fazendo, pessoal, algumas agências de classificação. Olha só como eu compro moeda certificada, tá? Ó, isso aqui são agências de classificação que eu mando certificar minhas moedas aqui. Se eu mandar uma moeda para a agência de classificação dos Estados Unidos, PCGS ou NGC, e ela certificar que tá limpa, já consta como chega de 50% até 90% perder o seu valor de mercado. Porque tu arrancou a parte da história. Mas eu não tô nem querendo saber, não tô interessado, vai te catar, vai te catar, Jonas. Você tá querendo me ensinar pra fazer com a minha coleção? Não, não, capaz. Bem capaz. Se tu quiser limpar pra tua coleção, isso pode fazer. Você é livre, ninguém vai te impedir, ninguém vai te amarrar. Não é crime, né, no Estado fazer isso. Eu só tô te passando o lado do colecionador que um dia tu pode se dar mal. Por que se dá mal? Porque hoje teu plano é só colecionar. Mas um dia você vai morrer. Né, eu também vou morrer. Um dia todos nós vamos morrer. E aí a coleção vai cair na mão de alguém. Quando essa coleção limpa cair na mão de alguém, provavelmente, de repente, ele queira vender e pode te ajudar a tua família no futuro. Chegando no local, eles vão dizer, ó, essa é limpa, essa é limpa, vale menos. E aí, tu entende? Então, tu não pode pensar somente em ti ou colecionar. Tu tem que pensar em prol de todo o jogo, tá? Então, mas por que que essa aqui segura o valor mesmo limpo? Porque é prata. Então, querendo ou não, ela tem 20 gramas de prata. Hoje a prata é 4 reais. No mínimo, ela tem 70, 80 reais em prata aqui. Então, segura o valor da prata. Mas essa aqui pega 140, por quê? Porque tem a parte original. É o MBC, mas a parte original. Então, pense nisso antes de praticar limpeza. Não estou aqui para te julgar. Não estou aqui para te aborrecer. Mas estou aqui para orientar os novos que não sabem, estão na dúvida, né? Quem já me falou, não te interessa, me dá no áudio. Não, a minha vida não te interessa. Eu limpo se eu quero, lógico. Desculpa, né? Me perdoa. Eu tenho me intrometido, mas eu tenho que orientar os novos que eles vão sofrer uma perda de até 90% da sua moeda se limpar. Tá? De 50% a 90%. Então, fica ligado nas limpezas. Quer fazer, faz. Ó, bem rapidinho antes de encerrar o vídeo. Então, já falamos sobre limpeza de moeda que é ruim para quem coleciona. Não compre moeda limpa e não venda. E não limpe, né? E agora, se você quiser vir me visitar, ó, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? Ao lado de Porto Alegre. A nossa loja fica localizada aqui. Um local especial. Os meus amigos estão desligados, porque eu não liguei ainda. Estou só gravando, né? Bom, um lugar especial para colecionadores aqui. Receber vocês no centro de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Cachoeirinha é uma cidade do lado de Porto Alegre. Eu compro, vendo e avalio coleções. Venha fazer uma visita para o caravão esmático do Brasil. Até mais, pessoal. Fui. Deixe seu like e comente para engajar o vídeo. Tchau, tchau.